Fabiana, significado e origem do nome, tem origem no latim e significa prosperidade e sorte, aquela que tem sorte, gentil, simpática e sensível, responsável e cuidadosa, dinâmica e criativa, popular e tem amplos horizontes, possui uma grande capacidade de se adaptar a vários lugares, cheia de energia, romântica e carinhosa, é discreta e diplomata, justa, inteligente e intuitiva, tem autoconfiança e facilidade em enfrentar obstáculos, muito ligada à família.